Olá meninas, vamos fazer um look, esta vez é da Serena van der Wilson da Gossip Girl. Mais tarde eu irei fazer os outros looks que há nessa série e espero que gostem e se quiserem saber como eu fiz este look, vocês irem a ver. Ah, e a imagem do look que eu vou fazer, da make-up que eu vou fazer, está no meu blog, que está lá em baixo, está bem? Já, este é o look que eu vou fazer da Serena. É muito simples, muito luminoso e espero que vocês gostem. Vou começar por usar para esta parte, debaixo da sobrancelha, uma cor deste quase branco lá, mas que seja para o dourado. Depois de iluminar, vou pintar o pincel, porque vou usar o meu, e vou usar este tom assim, dourado, então, se vocês irem a ver, se não conseguirem. Estou com uma comissão horrível no nariz, vou usar este, desculpe, é um álcool. E metem em toda a pátula. Agora, para marcar o côncavo, ela usa um castanho, para vocês irem, um castanho assim. Vou usar um pincel e deixei um frato, gosto de marcar o côncavo com este pincel. Agora, deixa eu falar um pincel. Ela usa um álcool muito bem descrito. Lápis branco. Ela usa eyeliner, muito fininho. Ela usa também, eu estou a apontar para ali, porque tenho ali a foto dela. Ela usa também, pestanas falsas. Eu não vou meter, porque... Primeiro porque não tenho. E também porque acho que fica muito falso para uma apelhagem assim tão... para todo dia. Não quero dizer que se usarem uma apelhagem assim à noite, que não fique bem, não tirem umas pestanas falsas. Na minha opinião, o mais discretas possíveis, mas que fiquem bem, não é? Riem, não? Riem, não é? Riem, não é? Riem, não é? Riem, não é? Para criar aquela luz aqui. Isto é muito forte, não? Não se tiverem. Bom, e agora para a cara. Na cara, ela usa um bronzer. Como estava a dizer, agora a Serena usa um bronzer na cara. Vamos pôr um bocadinho, só para... Só para dar um bocadinho de cor, porque ela também não é completamente branca. Só para dar um bocadinho de cor. Só para dar um bocadinho de cor. E lá está. Como a Serena tem muito perigo na cara. Ou seja, toda a luz parece que entra por ali. E que a ilumina toda. Ela também é uma personagem que dá muito nem vistas, pela sua verdade. Vamos usar então um pó iluminador. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E pronto. É isto. Espero que vocês tenham gostado. Este é o look da Serena. Este é o look da Serena. Tem um look bastante simples. Muito luminoso. Muito light. Se tiverem alguma dúvida. Alguma sugestão. Comentem. Metam um fixe. Se gostaram. Podem se inscrever. E beijinho. Tenham um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.